Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim trazer um vídeo super diferente, mas que ele é muito a minha cara que são as minhas comprinhas da Black Friday Bem, eu sou viciada em desconto, liquidação, tudo que você falar que é promoção, eu tô dentro, tipo muito dentro e Black Friday é um dos eventos do meu ano, vocês não tem noção do tanto que eu gosto E o que acontece? Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, faz exatamente uma semana que passou a Black Friday mas eu provavelmente vou postar um pouco depois, porque até editar, carregar vídeo demora Porém, eu demorei muito pra gravar, por quê? Porque eu fiz algumas comprinhas online e elas só chegaram ontem Tá? Ainda tem uma caixinha com dois perfumes que eles não chegaram, mas eu acho que eles vão chegar lá pro meio da semana que vem Então eu falei assim, chega, eu não vou ficar mais enrolando pra fazer esse vídeo E eu vim fazer, eu espero que vocês gostem, porque a Black Friday é uma coisa maravilhosa na minha vida Bem, eu comprei algumas coisinhas Assim! Tá vendo? Eu gosto muito de Black Friday Mas acontece que eu não comprei tanto quanto achei que eu compraria Porque não tinha muitos preços bons Eu, tipo, fiquei um dia por conta de Black Friday Cheguei no primeiro lugar, que eu fui Umas 11 da manhã E eu fui embora do último, eram umas 4, 5 da tarde Mas porque as filas estavam grandes Não porque eu fiz grandes compras Que, por exemplo, na loja americana Eu peguei duas horas, mais de duas horas na fila Então assim, programa por sorte Mas vamos conversar que esse vídeo vai ficar muito grande, né gente? Vou tentar fazer meio que por loja Mas talvez não dê muito certo Bem, o único sapato que eu comprei Foi esse maravilhoso aqui Que eu comprei na Constance Eu não sei se tem Constance em todos os lugares Mas aqui em Minas tem Constance É uma loja de sapatos maravilhosa Esse sapato aqui era R$130 E eu paguei R$60 ou R$70 Algo do tipo Então saiu um preço muito bom É... Loja online Esses dois perfumes Eu sou viciada em perfume Eu nunca falei isso pra vocês Mas eu tenho uma mini coleção de perfume Então toda vez que eu vejo perfume Eu pego Esses dois perfumes aqui Eu comprei no site da The Beauty Box E eles são... Eles são de Eudora, tá? Esse aqui é o Radar Berlin E esse é o Radar Rio Eles são de R$70 a R$90 Nos catálogos geralmente Porque eu pesquisei E eles estavam a R$27 Então eu já ia comprar Só que como eu sou viciada em promoção Eu fui pesquisar um cupom E achei um cupom Que fez cada um sair por... Acho que R$19 R$19 e R$19 e frete grátis Então R$19 Nesses perfumes que tem Se eu não me engano R$90 ou R$75 Tá? Da The Beauty Box Continuando em loja online Eu comprei no Boticário Esse batom aqui da Intense Que ele é um batom mate rosinha Super fofo Ele saiu por R$8 e pouquinho Mas menos R$9 Bem, gente No Boticário eu também comprei um rímel Da... Intense também Só que ele é um rímel diferente E eu não estou achando aqui Eu talvez tenha guardado Não sei Mas eu deixo a foto dele aqui Qualquer coisa E ele foi R$14,90 Gente! Eu gostei Achei o rímel Foi esse aqui, ó Intenso volume Nunca tinha visto R$14,99 Lojas redes Não sei se lojas redes tem no Brasil todo também Mas aqui em Minas É uma rede de cosméticos Lojas que vendem produtinhos de beleza, tá? Eu comprei esse spray secante Pra unhas da Aspa R$6,99 Ele estava com 50% de desconto Esse creme aqui da Nivea Com 400ml Ele foi, acho que R$6,99 também Esse creme aqui da Iamasterol Que desse eu nunca tinha usado Eu já tinha usado amarelinho E ele é super bom pra cabelo De quem tá parando de fazer química e tal No meu cabelo, por exemplo Ele dá um resultado super bacana Então estou testando Foi R$4,99 Comprei também este creme aqui da Biostratos Potão de 1kg Foi R$22,99 E geralmente um pequenininho Acho que 200ml É esse preço Então valeu muito a pena Na loja sede eu também comprei Esse creme aqui da Johnson Que eu adoro 400ml Também foi R$6,99 E por último das lojas sede Eu comprei esse shampoo bomba Aqui da Salon Line Que eu nunca tinha visto Que ele é aquele shampoo bomba Só que detox Então achei a proposta super legal Que eu tava querendo um shampoo detox mesmo E foi R$5,99 Geralmente esse shampoo É de R$12,99 A R$15,99 Então muito bom o preço Agora de roupa Eu fiquei muito decepcionada Ano passado eu comprei muita coisa Tipo muita mesmo Principalmente na Riachuelo E dessa vez as promoções estavam tão ruins Que nem na Riachuelo Eu não comprei nada Então eu comprei na Marisa Um conjunto de pijama Que no caso é essa blusa aqui Com esse shortzinho Super fofinho E ela tava de... O conjunto tava R$49,95 E foi pra R$19,99 E eu amei E as últimas duas peças de vestuário Que eu comprei foram... Elas são quase iguais Não me julguem Mas eu gostei das duas Foi na Planet Girls E eu comprei essa blusa aqui Ela foi R$24,99 E esta blusa aqui Bem arlequina, né gente? As cores Mas eu adorei Olha o detalhe dessa aqui Que lindo Também foi R$24,99 Únicas peças de roupa que eu comprei Pra vocês verem como as promoções estavam ruins Eu sou muito cata a promoção Agora é o lugar onde eu mais comprei coisa Vai ser o meu lugar onde eu passei mais raiva Mais tempo na fila Vamos começar por onde? Então é um bom dia Loja americana Comprei esmalte Mas assim, muito esmalte Muito esmalte Muito esmalte Muito esmalte Tipo assim Não estão todos aqui Porque estava R$1,99 cada esmalte Tinha muito tempo que eu não vi esmalte R$1,99 Então comprei muitos Vamos colocar aqui Chocolate Comprei muito chocolate também Olha Tipo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Então devia ser algo Acho que era alguma promoção do tipo assim Três por dez Acho que era isso Três chocolates por dez reais Aí eu comprei Seis chocolates por vinte reais Então Muito bom, né, amigos? Outra coisa que eu adoro São essas batatinhas aqui, ó Pringles Elas são maravilhosas Mas elas são muito caras Elas geralmente são R$15,99 Dessa vez elas estavam por R$5,99 Só não peguei mais Porque eu me contei mesmo Porque eu não posso ficar comendo muito sal Mas eu peguei essa de queijo Ah, tenho que mostrar um detalhe pra vocês, ó Essas duas aqui são tamanho normal Não, essas duas não Calma Ah não, eu peguei só uma tamanho normal Que é essa daqui De barbecue Foi R$5,99 Aí depois eu estava naquilo do caixa Eu vi as desse tamanho assim, ó Que elas são maiores Elas tem vinte e sete gramas a mais, eu acho E aí eu fui passar na maquininha Também era R$5,99 Então eu falei assim Troquei todas que eu tinha menores Pelas maiores, é claro E ainda fiquei muito revoltada Que eu não achei daquela ali maior Porque se é pra pegar a promoção Pega direito, né Ai, gente Eu tô falando meio rápido Vocês me desculpem Mas sei que não o vídeo vai ficar muito longo E eu sei que vocês não assistem vídeo longo É... Ah não Eu esqueci um item Das lojas redes, tá Eu comprei esse da Colossal aqui Da Maybelline R$19,90 Agora fechou a loja rede Comprei Loja americana BIS Cada um foi R$2,99 Acho que o preço geralmente é esse Mas eu queria BIS Outra coisa que tava valendo muito a pena Eram essas balas FIM Comprei só três também Porque eu sou muito controlada Tava R$1,99 Geralmente é R$3,99 R$4,99 R$25,99 Então R$1,99 Balas FIM É super show Super negócio Comprei balinha Geralmente R$1,99 Tava R$0,99 Eu comprei só uma Porque eu falei assim Nem vale tanto, né Comprei esse creme aqui Que eu nunca usei desse creme Mas tava R$1,99 Gente Com 200ml E o cheiro é bom Aí eu falei assim Eu vou comprar R$1,99 E o último item Esse chocolate aqui Sneakers Que é maravilhoso Muito bom Tava R$1,99 Então eu tinha que trazer um pra casa Acabou, gente Tá vendo? Eu tô muito curtida Mas assim Quando os meus perfumes chegarem Se ainda não tiver terminado De agitar esse vídeo Eu coloco aqui pra vocês verem, tá? Só por curiosidade Eles foram na época cosméticos E, gente Acabou o vídeo É isso Controlada Até Black Friday que vem, queridos Tomara que o ano que vem Tenha muito mais promoção Então é isso, gente Se vocês gostaram desse vídeo Dá um like nele Se inscreva no meu canal Por favor Preciso de inscritos, gente Vamos crescer Por favor E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Um beijo com gostinho de Minas pra vocês E até o próximo vídeo Tchau